Olá! Sim, esse vídeo vai bugar a sua cabeça, eu tenho certeza que poucas pessoas vão conseguir passar no teste, se você conseguir ou não, comente aí embaixo. Mas antes de começar deixa o like e se inscreva no canal. Pronto, agora podemos começar, se concentre na imagem que irá aparecer na tela, e me diga quantos animais você consegue ver. Comente aí embaixo o que você viu.